Fala torcedor, fala torcedora, chegando aqui pra gente falar sobre o Grêmio e nesse vídeo eu quero falar sobre o Istuane, a tentativa do Grêmio ainda de contratar esse jogador, eu perguntei ao vice de futebol, Paulo Luz sobre essa possibilidade, eu quero trazer aqui algumas informações, inclusive de valores desse jogador, roda a vinheta Vamos lá gente, vamos falar de Grêmio, eu tô chegando então aqui no canal pra gente falar um pouquinho sobre o Istuane que é um jogador que tá há bastante tempo na mira do Grêmio e novamente o Tricolor cogita a possibilidade de contratar esse jogador especialmente porque a janela está se abrindo pra jogadores do exterior chegarem no Brasil essa abertura se dá a partir do dia 13 e o Grêmio nesse sentido trabalha a possibilidade de fazer a contratação do Istuane Ontem após a vitória diante da equipe do Coritiba eu perguntei ao vice de futebol do Grêmio, Paulo Luz sobre a possibilidade de o Grêmio fazer esta contratação na verdade a minha pergunta exatamente foi o Istuane é um jogador viável financeiramente? O que o Grêmio ouviu do Istuane? É um valor possível de ser pago pela equipe gremista? E aí o Paulo Luz acabou até ter diversando um pouco sobre isso ele disse que é um assunto de economia interna mas que o Uruguaio é um grande jogador e é aí que eu quero dar essas informações importantes agora a respeito disso Primeiro, primeiro contato que o Grêmio teve com o Istuane o Grêmio ouviu a seguinte pedida financeira o Istuane pediu no primeiro contato do Grêmio com ele 2 milhões de euros por temporada pelo menos livre de impostos para atuar no Grêmio isso dá livre de impostos na cotação do euro aí a 6,50, 6,57, 6,60 isso dá 13 milhões de reais a cada ano dividido por 13, 12 meses mais 13º enfim, vai ter mais algum desconto de férias por exemplo então isso vai dar aproximadamente 1 milhão de reais por mês mas os impostos aí a gente vai calcular um pouco mais acima talvez chegando próximo aí de um pouco mais de 1 milhão e meio quem sabe 1,800 vou chutar alto aí esse valor dos impostos mas livre de impostos seria 2 milhões de euros por temporada então isso dá livre 1 milhão de reais por mês para esse jogador essa foi a primeira pedida que o Grêmio ouviu do Istuane a partir daí o Grêmio recuou um pouco dessa tentativa de contratar o jogador mas agora com essa possibilidade de se abrir novamente a janela e um outro detalhe importante na primeira vez que o Grêmio tentou a contratação desse jogador o Girona ainda estava disputando a temporada 19 e 20 com possibilidade de subir da segunda para a primeira divisão mas o Girona não conseguiu esse acesso para a primeira divisão então o Girona ainda é um clube de segunda divisão e isso poderia facilitar uma tentativa de trazer novamente o Uruguaio para a América do Sul o Istuane recentemente teve uma série de convocações para ser reserva ali do Soares, do Cavani depois na verdade do Abel Hernandes quem assumiu essa condição de reserva imediato foi o Christian Istuane e o Grêmio gosta muito desse jogador ele tem uma média de gols muito interessante lá na segunda divisão da Espanha e o Grêmio gosta desse perfil de jogadores tanto é que o Grêmio até esperou um pouco essa situação do Istuane porque ainda acreditava que podia trazer o Cavani e estava com as conversas em andamento com o jogador agora com o acerto dele lá no Manchester United o Grêmio pode novamente fazer essa tentativa pelo Istuane mas o primeiro contato que o Grêmio teve com o jogador uruguaio foi isso que o Grêmio ouviu e quando eu questionei se valores nessa casa eram permissivos para o Grêmio o vice de futebol Paulo Luz não quis responder mas também não descartou o jogador ele poderia ter dito olha, o valor é muito alto a gente não tem como fazer uma contratação com estes valores ou na casa desses valores e ele não fez isso ele disse que isso é um assunto de economia interna e que o Istuane é um grande jogador então pelo menos uma porta ainda para isso ele acabou deixando aberta bom, se você gostou do vídeo se gosta do conteúdo do canal já sabe, vai aqui embaixo se inscreve no canal ativa o sininho para receber aviso quando tiver vídeo no ar e tem vídeo todo dia deixa o like também aqui e principalmente deixa um comentário aqui se o Istuane é o nome que o Grêmio precisa buscar no mercado se esses valores condizem com o Istuane e se o Grêmio pode pagar esses valores o que você acha sobre toda essa possibilidade de contratação porque o Grêmio está sim em busca o técnico Renato pede sempre um atacante e o Grêmio precisa buscar um no mercado também porque o Renato tem pedido bastante para rechear o grupo de jogadores nessa função valeu!